Pegou Pegou Vou pegar a lixinha Ó, ó, ó Não, filho Ó, pegou Ó, ficou, ó aí Pessoal, o pescaria hoje vai ser Vai ser na vara de bambu Aquele esquema da boinha Daquele jeito O Modo de pescaria que eu mais gosto Nós vai caçar umas traíra aqui, ó Nesse alagado Aqui tem muita traíra No frogzinho já peguei Umas grandes E dessa vez Vai na vara de bambu, vamos ver o que nós Consegue aí Vou guardar elas aqui no viveiro É aqui o viveiro Mas não vou levar não No final do vídeo eu vou soltar tudo É só pra gente ver quantas que a gente vai pegar Se Deus quiser vai sair muita traíra aí, né Anzolzinho aqui, ó Vou deixar o nome aí na descrição do vídeo que eu esqueci agora O melhor Melhor anzol pra pescaria com Isca natural ou isca viva É esse aqui, ó E a vara de bambu Pode-se dizer que é uma extra rápida, né Ela é bem grossa Pra pescar traíra tem que ser de jeito Se tiver a ponta fina Vai ser meio difícil fisgar ela A vara é essa Olha a ponta dela bem grossa Que é pra Na hora que der a chascada O anzol entrar na boca dela A isca é essa aqui, ó pessoal Nada mais, nada menos que Um pedacinho de carne vermelha Aí, ó Um pedacinho pequeno Se pôr um pedaço muito grande Atrapalhando a fisgada Tem que ser pedaço pequeno Ela pega do mesmo jeito Então é isso aí Então vamos lá Vamos ver o que a gente acha aí Ela pegou na boia, pessoal Pegou na boia Caralho Tem outro lá embaixo Pegou Pegou Ah não, cara Como é que escapou, pessoal Olha Olha, pegou Olha Ficou Olha aí Aí, moleque Aí Olha aí, pessoal A primeira Olha o tamanho A ver, Maria Pegar estranho na vara de bambu É bom demais Olha aí, pessoal Vem pra cá Vem pra cá, bichona Aí Olha aí, pessoal A primeira A primeira do viveiro Olha lá Olha lá, bichona Olha lá Olha lá, bichona Olha lá Vocês pecaram Pegou 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 É probability Então eu quero ver ai chegou moleque ai pessoal linda né a irona boa ali olha pessoal só de olho vai pegar come minha filha, carninha chegou ai vem cá garoto ai ah não ah não cara não é possível não acredito que ela escapou não cara que é isso dois peixes ali olha pessoal duas trair olha viu 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 ai vem cá vem cá é dois peixes acho que até tudo não é ai 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 é bonita Não, não é? Não, não é? Ela foi. Vai Pegou Ah não Escapou, cara A traíra veio de lá, pessoal Olha lá, olha lá Vamos pular Ah não, cara Ah não É brincadeira Agora ficou Ah não, cara Não pode, pessoal Como é que pode Não, filho Ah não Ah não, cara Que tamanho de traíra, pessoal Olha só Eu pego a boia, cara É brincadeira 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 Essa pegou Vai escapar Olha só Não escapa mais Olha aí, pessoal Não é do tamanho daquela Que escapou ali Que pegou na boia Mas é grande, ó Eita Pegar na vara de bambu É bom demais, ó Tamanho da moleca Olha que lindo, pessoal Ó Ó Só bitela, hein, Neto Esse aqui eu quero mandar Pro Os membros aí do canal Alexandre Montes Pescador E o Xingu Rústico Esse é pra vocês, ó Vamos pôr no viver Eita porra, o tamanho Ah não, cara Como que pode escapar? Pegou Pegou É boa Vem cá, bichinha Vem cá Que isso Vem cá Abre a boca Isso Tranquila, tranquila Calma, calma Aí Aí, pessoal Mais uma Olha o tamanho Voce Olha o tamanho Amor Olha o tamanho Têm Vem cá Têm 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 Bora liberar as traíra né pessoal Olha que saiu umas grandes Rapaz, se não escapa aquelas outras grandonas lá Esse top escapou muito Tá valendo, foi uma pescaria rápida Ainda saiu essas, tá ótimo, bom demais, já deu pra divertir né Vamos lá liberar elas E aí E aí E aí E aí Olha o tamanho pessoal Olha o bicho é bonito Vai minha filha, vai embora Olha lá, coisa linda Vai sumir na braquiária agora, não quer nem saber de comer mais nada Essa cavala também Eita, vai embora bichão, vai Puta bitela Olha 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 o tucunarezinho E segue saiu voado Não sabe o risco que ele tá correndo Vai simbora, menorzinha Pequenininha Vai crescer ainda Vai crescer E aí E aí